Hoje é o dia do consumidor e nem todo mundo está consciente dos direitos e deveres. Os especialistas revelam que reclamar ou até elogiar uma empresa é uma ferramenta importante e útil para melhorar a qualidade. Quem tem esse poder nas mãos é o consumidor. O consumidor ainda é o rei do mercado. A pandemia trouxe essa premissa à tona, mas os consumidores ainda não se deram bem conta disso. Do outro lado do mundo, nos Estados Unidos, quando um consumidor compra uma garrafa de leite, toma alguns goles e não gosta, sabe o que ele faz? Pode devolver o produto e ainda pegar o dinheiro ou outro produto do lugar. Por que será que lá é diferente? Em muitos países fora da realidade brasileira, ela oferece essa oportunidade até mesmo para ter esse consumidor como cliente. Então, até uma estratégia de vendas, até uma estratégia de conquistar esse cliente. Mas será que o consumidor brasileiro está por dentro dos direitos garantidos por lei? Quais são os direitos do consumidor? Valendo! Compra, troca e qualidade. Ai, sei lá. O dia do consumidor é mundial e por aqui o brasileiro ainda não conhece muito a data. Para 64%, a data não é muito conhecida não. 36% reconheceram a data. Os dados são do Reclame Aqui, que ainda divulgou que 26% acreditam que o dia do consumidor é um dia de compras. Mas para a maioria, 57% dos entrevistados, a data significa uma conscientização das leis que protegem o consumidor. O que acontece é que muitos brasileiros vão se socorrer à justiça para reivindicar os seus direitos e muitas vezes o juiz não reconhece. Reconhece que não reconhece o dano moral. Então, aí o brasileiro fica assim, ah, será que eu vou lá? Vou perder meu tempo. Mas o mais importante é que o brasileiro tem que se conscientizar que quando ele vai buscar um direito dele, do consumidor, ele não está buscando só para ele. Ele está fazendo de uma forma pedagógica para essa empresa melhorar. Todos os direitos do consumidor são importantes e saber deles é preciso. Entre os principais estão compra fracionada, quando o cliente quer levar uma unidade de um determinado produto e não um fardo inteiro, a perda da nota fiscal, quando se perde a nota, o consumidor pode solicitar a segunda via ao estabelecimento onde fez a compra, entre outros. De um modo geral, o consumidor ainda não tem uma noção muito clara da força que tem. Mas isso está mudando aos poucos, toda vez que o consumidor vai em busca de seus direitos, pelos sites, pelo Procon ou pela Justiça. Mas os especialistas fazem até uma sugestão. É que historicamente, nós, enquanto consumidores, mais reclamamos do que elogiamos. Está aí um comportamento que pode ser mudado, desde que as empresas mereçam. Hoje nós temos sites, e é importante falar sobre isso, que o consumidor vai lá e faz a reclamação dele. Olha, não recebi a mercadoria, a mercadoria vem em um prazo diferenciado. Hoje o consumidor, quando ele vai comprar alguma coisa ou vai contratar algum serviço, ele coloca lá na internet e já vem pela lista de reclamações ou de elogios. O consumidor, ele reclama mais do que elogios, isso também é ruim. Quando a mercadoria chega no dia exato, quando a mercadoria é muito boa, o consumidor fala. O consumidor fala não ter mais do que obrigação. Mas não, elogiar também é importante para que essa empresa suba nos elogios e seja mais contratada. porque essa empresa está valorizando, ela está tendo cuidado com o código do consumidor.